Bom, então, o que foi perguntar mesmo? No beijo. No beijo. Você estava ansiosa pelo beijo. Isso, exato. Pois é, aí chegamos e a parecida, não rolou o beijo. Aí lá a gente assistiu a missa, tudo, ficamos lá fora um pouco, juntamos a galera pra poder vir embora na van. Na hora que entrou todo mundo na van, né, a galera, como já achava que a gente já tinha um relacionamento, eu fui o último a entrar pra poder fazer a contagem, tudo, aquela coisa toda. E aí eles já deixaram o lugar do lado dele. Voltou a van, tinha um lugar do meu lado. E aí voltei do lado dele e tudo, aí a gente voltou conversando um pouco. E eu com 14 anos tinha um trauma de pegar na mão, sabe, de andar com relacionamento, aquela coisa de andar de mão dada. E aí nisso, na volta, me deu uma vontade muito grande de pegar na mão dele. Só que assim, eu não tenho relacionamento com o cara, eu não sei se ele tá... É, ele não tinha falado nada, tipo, vamos sair, vamos ficar... Nada, nada, era só, assim, amizade mesmo. E eu tava com vontade de pegar na mão do cara. Falei assim, gente, eu tô maluco. Sabe, eu fiquei naquela coisa assim, meu Deus, pega ou não pega, pega ou não pega. A mão suando e eu pego ou não pega. Gente, na hora que eu peguei na mão dele... Ai, foi a melhor coisa que ele... Aí, foi a partir daquele momento, nunca mais eu quis largar. E aí, quando a gente chegou no estacionamento da empresa... Calma, agora. Exato, então, chegamos no estacionamento da empresa. Aí, na hora que a gente foi se despedir, a gente deu apenas um pequeno de um beijinho. Um selinho. Um selinho de despedida. E aí, cada um foi pra sua casa, né? E depois aí, a conversa... Não desconectou mais. Não desconectou mais. Ele ia dormir, eu voltava e ia conversa, 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 conversa. E nesse mesmo final de semana, eu tinha ido pra Mojiguaçu, pro aniversário do meu priminho. Lá, minha irmã já chegou. Lindo namorando! Lindo namorando! Já colocou ao vivo lá pra me ver. É, sabe? Pra tudo ele, todo mundo já... Família toda. Falar que é o namorado do Juninho. Nem era, a gente não tinha nada. Nada, nada. Não tinha acontecido nada. Família já adotou. Já adotou. E aí, quando eu voltei de Mojiguaçu, que eu voltei pra casa dele... Aí que você sabia que eu tinha um namorado. É. Que a irmã que contou pra família. E aí, eu voltei pra casa dele, aí sim. Aí que foi. Foi quando a gente ficou, pela primeira vez, conversamos mesmo sobre relacionamento, de estarmos juntos, aquela coisa toda. Que legal. Sabe? E aí, uma semana depois, a gente começou a namorar. Ai, gente, eu não consigo ter preconceito. Que bom! Não consigo. Talvez eu devesse, talvez as pessoas falassem... Eu não consigo olhar e discriminar... Não consigo. Que bom, né? Eu sou pelo amor. Eu também. Eu acho que o amor pra mim é o mais importante de todos. Bom, vamos. Bom, vamos. Vamos. Bom, vamos.